A taxa básica de juros da economia brasileira deve começar a cair em breve. O que isso significa para os investimentos? Será o momento de revisar a estratégia de carteira para a renda fixa? Estes e outros assuntos a gente fala agora, no episódio do Investidor em Foco, que está começando. Bem-vindas e bem-vindos a mais essa conversa sobre investimentos, mercado financeiro e cenário econômico da semana. E temos a Camila Fioravante, nossa especialista em recomendação e portfólio, que abre o episódio e já já eu vou apresentar o nosso outro convidado. Camila, como está você? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes e a você também. Estou bem, graças a Deus. E para mim é um prazer estar de volta aqui novamente ao Investidor em Foco e estar atualizando ali todos os nossos clientes referente às últimas informações aqui de mercado. Obrigada pela sua companhia. Então, Camila, a gente tem bastante assunto para falar, a gente vai entrar a fundo na renda fixa, mas antes, queria saber de você. É dia de IPCA 15, esses resultados de inflação são sempre muito aguardados e gostaria que você nos contasse o que o mercado espera do resultado que sai hoje. Vamos falar disso então, Rê. Aqui no Brasil, o destaque da agenda da semana é, de fato, então, para a publicação do IPCA 15 de julho, que possivelmente mostrará uma ligeira deflação em torno de 0,03% na comparação mensal, segundo as expectativas do mercado, vindo de uma alta de 0,04% no mês de junho. O grande ponto aqui, Rê, é que a divulgação do IPCA 15 será muito importante para reforçar duas narrativas. A primeira narrativa é uma de cautela por um corte menor da taxa Selic e uma segunda que seria de maior agressividade por uma redução, ali um corte de meio ponto percentual. Então, justamente aqui, todas as publicações de inflação, elas acabam sendo muito aguardadas pelo mercado, porque acabam sendo um bom balizador ali de política monetária nos países. Mas, mesmo que o índice cheio venha em linha com o consenso das estimativas, ou venha até um pouco abaixo dessa mediana, o mercado vai dar mais peso ao resultado da inflação de serviços, particularmente em serviços subjacentes, que é uma média monitorada ali pelo Banco Central. Vale a pena a gente citar também que aqui do nosso lado, nós revisamos a nossa projeção do IPCA de 2023, de 5,3% para 5,1%. E a revisão advém do corte de preços da gasolina na refinaria, que foi anunciado em junho pela Petrobras, e também da menor inflação de produtos industriais, seguindo a queda de commodities em reais e a resolução dos gargalos de produção. Quando a gente olha para 2024, a gente mantém a nossa projeção em 4,4%, apesar ali da inércia ligeiramente menor, o mercado de trabalho por aqui permanece apertado e deve continuar pressionando a inflação de serviços no próximo ano. Então, o que a gente tem para o IPCA 15 de julho hoje é essa possível ligeira deflação de 0,03% esperada pelo mercado, e é importante a gente acompanhar para confirmar, de fato, a visão dos mercados quanto às expectativas de corte da Selic na próxima semana, no mês de agosto. Muito bom, Camila. Agora, você tocou no assunto Selic, a gente já já vai falar mais sobre Selic, mas falando, já abrindo a nossa conversa de taxa de juros. Tem reunião importante essa semana nos Estados Unidos. A grande pergunta é, será que o FED vai retomar o ciclo de alta de juros por lá? Ah, essa semana a decisão do FONC vai trazer um pouco mais sobre a política monetária do próximo período, e a expectativa do mercado não é de manutenção da taxa, mas de aumento, certo? É isso mesmo, Rê, está certíssima. E só falando também que essa semana não será só de decisão de política monetária nos Estados Unidos, mas vários países ali decidindo a sua política monetária, então Banco Central da Europa, Japão, Indonésia, e os próprios Estados Unidos ali com o FED decidindo a sua política monetária. Mas a maior expectativa do mercado, de fato, é com relação ao FED, que optou ali por uma pausa no ciclo de altas na reunião de junho, mas que é isso mesmo, Rê, como você já bem colocou, a expectativa é que o FED deve voltar ali a subir os juros agora, com uma elevação de 25 pontos base, levando as taxas para o intervalo de 5,25% a 5,5% ao ano. Isso porque os números por lá a gente sabe que seguem fortes, o crescimento trimestral do PIB foi revisado para cima, o mercado de trabalho segue aquecido, indicando maior persistência ali da inflação de serviços, e quando a gente olha para a inflação, as últimas leituras seguem apontando por uma desaceleração gradual da inflação nos Estados Unidos, mas com os núcleos ainda em patamar historicamente elevado. Vale a pena a gente citar também que na última reunião de política monetária, o FED revisou o gráfico de estimativas para taxa básica para 5,6%, e aqui do nosso lado a gente espera que isso de fato se concretize. Então, portanto, como a nova estratégia pode ser subir juros em reuniões alternadas, nós esperamos uma alta agora no mês de julho e uma outra alta em novembro, mas não são muitos ali os impeditivos por uma elevação antecipada no mês de setembro também, ou seja, de fato isso pode acontecer mesmo, de uma elevação em setembro. Mas, só reforçando aqui e concluindo a nossa parte, nós também esperamos cortes de juros somente a partir do segundo semestre de 2024, e menos cortes do que o previsto anteriormente, ou seja, a gente está ali com uma previsão em 4,9% no final de 2024, comparado com uma projeção anterior que era de 4,4%. Mas, como a gente sempre fala, mais importante do que essa nova elevação agora nesse mês, são as sinalizações no comunicado que o presidente do Banco Central fará após a decisão de política monetária com o comitê. Então, é muito importante a gente acompanhar se de fato vai ter 25 pontos nessa reunião, mas mais importante do que os 25 pontos ou manutenção, é o que de fato o Powell, o Jerôme Powell, ele vai trazer ali no comunicado após a decisão de política monetária. Boa, Camila. Seguindo na linha dos juros, antes que a gente ia falar muito de taxa de juros hoje, você mesmo mencionou que tem decisões em outros países, o Banco Central Europeu também vai discutir a taxa do bloco que está no maior patamar dos últimos 22 anos, né? É exatamente isso. E, Rê, quando a gente fala de juros, eu sempre falo que é importante a gente saber o que traz esses juros, né? Qual que é o pano de fundo disso tudo? E, para a gente falar de juros aqui da Europa, é importante a gente só trazer rapidamente aqui um panorama do que traz essa discussão sobre os juros por lá, que é a inflação. Então, a inflação por lá nos últimos 12 meses, até o mês de junho, da zona do euro, então, em junho, recou de 6,1% para 5,5%, à medida que os choques de energia e alimentos se dissipam por lá. Mas o núcleo segue em patamar elevado, passando de 5,3% para 5,4%, mas com mais sinais de que o pico ficou para trás. Então, a inflação de bens segue em queda, mas isso não ocorre com os preços de serviços. Então, dessa forma, nós esperamos que o núcleo atinja ali um platô nesse nível elevado e inicie uma desaceleração lenta no final do terceiro trimestre de 2023. Mas, assim como o núcleo da inflação permanece alto, e voltando a falar de juros, porque uma coisa está muito conectada ali à outra, vou só relembrar que, na última reunião de maio, o Banco Central Europeu moderou ali o ritmo de alta de 0,5% para 0,25 pontos, mas o comitê sinalizou novos acréscimos adiante. A ata do Banco Central Europeu, nessa última reunião, reforçou que a inflação subjacente permaneceu forte e que a visão das autoridades é que, apesar de um segundo declínio consecutivo no núcleo da inflação ter sido positivo, ainda não havia evidências suficientes para confirmar a consolidação da desinflação. O documento reafirmou também o desconforto ali das autoridades com a dinâmica de inflação, bem como a determinação do Banco Central Europeu em continuar o atual ciclo de aperto monetário além da próxima reunião. Então, dessa forma, aqui do nosso lado também, do lado do Itaú, nós mantemos a projeção de duas altas de 25 pontos base nos próximos encontros, levando a taxa a 4% ao final do processo de aperto monetário. Boa, Camila. Obrigada. Bom, vou chamar nosso próximo convidado para se juntar a nós duas aqui nessa conversa. A gente vai continuar falando de taxa de juros e trazer essa conversa um pouco mais para o nosso cenário atual e local com o Estrategista de Renda Fixa do Itaú BBA, Lucas Queiroz. Lucas, bem-vindo aqui ao podcast. Tudo bem com você? Olá, Renata. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a todos que estão nos ouvindo também. Bom, vamos falar de taxa Selic. desde a última reunião do Copom veio à tona, com mais força, dá para dizer assim, essa expectativa de quando deve começar o ciclo de queda dessa taxa de juros local. A Selic deve começar a cair em breve e queria saber de você, para a gente começar a conversa e trazer um pano de fundo, como é que estamos projetando a taxa Selic para esse ano e para o próximo, hein, Lucas? O comunicado pós-reunião nos deu o entendimento de que eles ainda não estavam preparados para iniciar o ciclo de corte, mas na semana seguinte divulgaram a ata, que é um documento mais detalhado, e aí sim, eles colocaram lá com todas as letras que, basicamente, se nada demais acontecesse, o cenário era de corte de juros agora na reunião que vai ocorrer no início de agosto. E aí a gente mudou a perspectiva, então já temos na nossa conta aqui o início de corte, a gente acredita que vai ser gradual, então o gradual, como diz o nosso economista-chefe aqui, o Dito Arrô, em copomês, gradual e parcimonioso, é 0,25, os bancos centrais, eles tendem a mexer as taxas em múltiplos de 0,25, então 0,25, 0,50, 0,75 e um ponto percentual, ou um pouco acima. Então, nesse caso, a gente acredita que vai começar na ponta de baixo, começando ali cortando em 0,25, depois na próxima acelera para corte de 0,50, é um ritmo que a gente projeta que vai seguir até meados do ano que vem, lá para julho, quando a taxa, então, atinge 9,5% e se mantém nesse nível. Então, a gente chegaria no final desse ano, 2023, com uma taxa em 12, então a gente sai de 13,75, vai para 12% agora no final de dezembro e no final do ano que vem a gente vai encontrar uma taxa ali mais próxima a 9,5%, tá bom? Uma taxa de um dígito, só que ainda assim um patamar mais alto do que foi o último ciclo, a gente chegou num ciclo que a taxa foi até 2%. Com certeza. E tem um ano pela frente até chegar em um dígito como você colocou, né, Lucas? Aí queria saber como é que a gente que investe pensa numa estratégia de carteira mirando essa queda, já que a estratégia de carteira do último ano ela mirava o juro alto com risco baixo relativamente. É, os ciclos de política monetária eles acabam ajudando de certa maneira quem tem recursos, né, as pessoas que tem lá uma poupança eles acabam sendo beneficiados no momento que o Banco Central tem que conter um desequilíbrio na economia, esse desequilíbrio é a inflação. Então esse último ciclo ajudou bastante, né, quem tinha recursos sobrando e podia poupar acabou conseguindo investimentos com baixo risco, né, CDBs, títulos do Tesouro atrelados à taxa de juros que tá aí pagando, né, em termos anualizados 13,75. Esse é o melhor cenário, a pessoa não corre risco e ainda é muito bem remunerada. Pra frente, a gente tendo esse desequilíbrio moderado, né, a inflação finalmente convergindo dentro de alguns semestres, aí a gente acredita que não vai ser um ciclo de convergência tão rápido, mas vai dar espaço pra taxa de juros cair. Nesse caso, é importante notar que quem está, por exemplo, em um título pós-fixado vai pegar, né, a média dessas taxas. Então a gente tá falando de um ciclo que ele é gradual, ele vai lá em múltiplos de 0,25, então não vai ser de repente que a taxa vai sair de 0, de 13,75 e vai cair pra 9,5. Então quem está alocado nesses títulos vai acabar tendo ainda uma rentabilidade pra um bom período ainda muito alta. E aqui é bom frisar, a gente tá falando de uma taxa de juros que vai chegar no final do ano que vem em 9,5 pra uma inflação que a gente imagina vai ficar circulando ali por volta de 4%, né. Então o investidor ele continua rentabilizando o investimento bastante acima da inflação. O Rê, se eu puder só complementar aqui o Lucas. Primeiramente, bom dia, Lucas. estamos aqui juntos, eu e Lucas somos parceiros aqui de trabalho. Vou só complementar aqui o Lucas a fala dele referente à Selic, né, primeiro que o Copom sinalizou ali a redução da Selic a partir do mês de agosto, né, mas como o Lucas já bem colocou de uma forma gradual, né, então será aos poucos conforme o mercado também já tá esperando. E um outro ponto aqui falando da carteira, né, a classe de pós-fixado ela continua sendo atrativa pelo menos agora, né, durante esse tempo, né, de cortes de taxa de juros gradual e também é importante a gente reforçar a importância da carteira estar bem diversificada, né, a gente tem aqui a nossa carteira recomendada do próprio Itaú onde tem alocações em diversas classes de ativos e o quanto que é importante a gente ter essa carteira diversificada porque em um momento que taxa sobe, né, tem ali os produtos que são mais atrativos para aquele determinado momento, então dentro da nossa carteira recomendada a gente tem ali a diversificação para todos esses movimentos de mercado, seja em movimentos de taxa de juros estar subindo, né, seja em movimentos de corte da taxa de juros, então é por isso que a gente reforça a importância de uma carteira estar bem diversificada, Rê. A diversificação ele é o único almoço grátis no mercado financeiro. É verdade, Lucas. Exatamente. Isso conversa perfeitamente com aquele ponto que o Lucas estava trazendo de existem ciclos de política monetária, nem sempre vão ser de taxa alta com risco mais baixo, mas a diversificação vai garantindo esse equilíbrio, né, quando o ciclo da política monetária muda e aí o ajuste necessário se faz, a necessidade do ajuste, desculpa, se faz ainda menor quando a pessoa está com o equilíbrio já pré-estabelecido, né? Eu acho que você usou a palavra correta, Rê, que é equilíbrio. Então, a carteira bem diversificada, ela vai ter um equilíbrio fundamental para todos os momentos ali de mercado. É isso mesmo. Perfeito. Agora, pensando nisso que a Camila estava trazendo e eventuais ajustes que venham se fazer necessários na carteira, pensando nos próximos movimentos de política monetária, vocês entendem que é um momento bom para garantir ainda taxas elevadas em produtos pré-fixados, dado tudo que a gente falou até agora, de expectativa de ciclo de queda de um ano ainda até cair a taxa para um dígito? Esse é um ótimo questionamento porque os títulos pré-fixados estão assim na cabeça do investidor, né? Ele fala, se vai cair a taxa e eu já sei que ela vai cair lá na frente, então já vou aproveitar e vou travar a taxa alta aqui e garantir ela por um bom momento. Só que o mercado financeiro se antecipa e nesse momento ele já se antecipou a esse ciclo de corte de juros. então é o motivo pelo qual as taxas de títulos pré-fixados de longo prazo e longo prazo aqui eu estou falando títulos acima de 5 anos elas já estão mais próximas de 11% do que bem dos 13,75 que é a Selic atual. Esse é por que elas estão em 11%. Por que uma pessoa aceita receber 11% no momento que a taxa está em 13,75? justamente porque ele acha que a média a taxa vai cair e a média até os próximos 5 anos vai acabar ficando abaixo disso então ele já garante só que nesse momento é um cálculo mais arrojado porque a gente já tem na conta aqui um ciclo de juros que chega ali o mercado tem a gente acha que vai chegar até 9,5 mas já está implícito nessas taxas de juros de mercado uma taxa de juros chegando em 9% no ano que vem e se mantendo por um bom período depois obviamente tem uma expectativa de subida mas o mercado já colocou isso na conta então não acho que seja o momento para os títulos prefixados eu até acreditava e nas carteiras aqui de renda fixa a gente tinha um call mais assertivo para essa classe principalmente para durations maiores ou seja títulos de prazo mais longos algum tempo atrás depois quando acabou o mês de maio eu já entendi que esse cenário que a gente espera ele já está no preço então é o momento que você começa a aceitar muito risco para um retorno que talvez não seja tão atrativo então nesse momento se você quiser continuar em prefixados que o faça em títulos de mais curto prazo mais próximo de dois anos algo nessa linha e também sabendo que você vai ganhar mais do que a Selic ou que o CDI no período se e somente se a taxa de juros o Banco Central implementar cortes de juros ainda mais agressivos do que este então se por acaso acontecer alguma coisa e o Banco Central tiver que cortar além desses 9% ou 9,5% que a gente estima aí sim esse investidor ele vai conseguir um ganho adicional mas veja só ele está já colocando muita coisa na frente então não acho que seja um risco retorno tão interessante mas para quem quiser que fique aí no curto prazo eu acho bem interessante isso que você falou do alerta também do risco daquele título em que a pessoa vai investir porque tem muito título emitido por empresas que tem uma avaliação de risco não muito boa e que nesses momentos eles veem como opa peraí tem um título aqui com um juro muito bom e se a pessoa não entrar nos pormenores ela vai ver que talvez aquele risco não valha muito ser comprado naquele momento né Lucas é importante olhar também quem é o emissor e se ok vale o risco ou não vale o risco em relação a rentabilidade oferecida exatamente tudo que eu falei aqui eu estava considerando eu nem considerei o risco de crédito estou falando aqui de títulos públicos ou coisas semelhantes para você que está olhando esse cenário que eu coloquei e ainda está interessado em crédito privado tem que ficar atento nesse fator adicional que é o risco de crédito então você tem que pesquisar bem a empresa no Itaú a gente tem uma curadoria para esses produtos as carteiras recomendadas pelo time da Camila passam por toda essa curadoria isso é muito importante claro o crédito privado ele sempre vai ter uma taxa um pouco mais atrativa justamente porque ele carrega um nível de risco maior é muito mais fácil uma empresa entrar dar o calote na dívida do que o governo então isso faz com que o crédito ele tenha que te oferecer uma taxa mais atrativa é importante que ao comprar títulos de crédito privado você tenha uma instrução para isso não pode sair comprando qualquer coisa e repito aqui no Itaú tem uma curadoria os títulos que são recomendados eles passam por toda uma análise da equipe de crédito perfeito até porque num momento como esse de cenário muita empresa passa também a emitir debêntures isentas de imposto de renda né Lucas acaba sendo uma tentação barra atenção que a pessoa precisa combinar né exatamente assim o produto é muito bom né a gente está falando aqui de títulos como a Renata comentou que são as debêntures de infraestrutura elas têm um benefício justamente para fomentar né a infraestrutura no nosso país que elas não o investidor ele não paga o imposto de renda né sobre o ganho auferido isso faz com que a rentabilidade final dele seja maior inclusive do que outros títulos inclusive né títulos públicos e outros créditos privados mas o investidor ele tem que ter ciência de que o retorno vem junto de um risco então muito provavelmente o investimento vai né vai ser pago e tudo mais mas em alguns casos podem acontecer problemas então se você fizer um dever de casa antes você já minimiza muito essa dor de cabeça no futuro perfeito bom a gente falou de prefixados vamos falar um pouquinho dos pós nas projeções quando a gente olha comportamento de taxa selic curva de juros comportamento de inflação o risco de voltar a um cenário lá de 2021 em que o título a rentabilidade do título não superava a inflação ele é real ou a gente está falando de um cenário completamente diferente alguns anos atrás eu ouvi uma frase que ela vale muito no mercado financeiro que é a seguinte a gente está sempre lutando a última batalha e o que que isso reflete no mercado a gente está sempre se ancorando ali nos últimos ciclos então a selic vai começar a cair agora o investidor ele fala mas quando foi a última vez que ela caiu e como foi isso e aí ele vai se lembrar que essa taxa saiu também de dois dígitos e depois de algum tempo vários acontecimentos no meio do caminho ela acabou parando em 2% e aí ele fala poxa vai começar a cair de novo então será que eu tenho que tirar tudo dos pós fixados de uma vez porque da última vez eu acabei me dando mal ali quem ficou com títulos atrelados à selic ou ao cdi durante 2020 e 2021 não teve um bom momento dessa vez a gente acredita que vai ser diferente primeiro não vai ter pandemia aí no meio do caminho espera-se importante por isso então por que que a taxa de juros foi a um nível tão baixo primeiro a nossa economia ela já vinha contraindo não contraindo mas crescendo a uma taxa muito baixa o desemprego estava muito alto a gente chegou a um desemprego de 14% no país isso fazia com que não tinha muita pressão na inflação e aí os preços dos produtos não subiam tanto o Banco Central não precisava subir os juros inclusive ele tinha que estimular a economia e foi por isso que ele foi reduzindo a taxa de juros até que com o estouro da pandemia imaginamos naquela época que ia haver um colapso de demanda ninguém ia conseguir comprar as coisas iam fechar não ia ter economia no dia seguinte então o Banco Central acabou acelerando um pouco mais e levou a taxa para 2 dessa vez não pessoal a gente está falando de uma inflação que inclusive na nossa projeção ela fica acima da meta a meta do Banco Central é 3% ao ano ela vai continuar no próximo ano acima de 3 então ou seja não precisa ter pressa para cortar tanto os juros assim eles tem que cair? sim estão no nível bastante restritivo eles vão reduzir mas a gente está falando de um ciclo que vai terminar ali em torno de 9% a gente tem na conta em 9,5 o mercado tem mais para perto de 9 são ali números bastante razoáveis já então essa média vai fazer com que a taxa Selic e com isso todos os investimentos atrelados a Selic ou ao CDI eles vão continuar rendendo bastante acima da inflação como historicamente foi assim no Brasil então não vejo motivo para pressa e nem precisa se preocupar tanto olhando tanto no retrovisor e vendo aquele ciclo que acabou em 2021 nem sair vendendo nem sair vendendo o título indexado à inflação é no caso o título indexado à inflação também é um outro que se enquadra aqui a gente falou dos pós-fixados e o título indexado à inflação é a mesma coisa porque o investidor pensa se o Banco Central vai começar a reduzir os juros porque a inflação já está mais ou menos controlada para quem tem um título que ganha quando a inflação é mais alta ele vai falar poxa então não vale a pena também não é bem assim principalmente para uma pessoa que tem ela está investindo ali para aposentadoria para algo desse tipo que são horizontes de 10, 15, 20 anos então qual que é a nossa preocupação quando a gente faz investimentos de longuíssimo prazo é manter o poder de compra e se possível rentabilizar um pouquinho ainda acima da inflação esse é o grande objetivo a gente não consegue inferir hoje se 10 ou 11% nominal vão ser um número atrativo lá na frente a gente não sabe quanto que vai ser a inflação mas eu consigo dizer que poxa 5% acima da inflação é sim uma rentabilidade atrativa no longo prazo então isso a gente consegue inferir é sempre importante o Brasil é um país que ele tem uma inflação ele tem um histórico inflacionário ruim por vários períodos ele passou ali em torno de 5% outros foi mais alto do que isso por alguns períodos mais curtos foi até bastante abaixo disso então ou seja quando a gente está olhando o longo prazo não pense tanto nominalmente você tem que pensar em compor o seu patrimônio acima da inflação assim que o seu dinheiro vai estar rendendo mais do que o preço dos produtos vai estar aumentando então você poupa hoje para conseguir comprar mais produtos no futuro esse que é o racional então não é porque a inflação agora vai moderar nos próximos trimestres que você deve se desfazer de títulos atrelados à inflação se o seu horizonte é longo e você está poupando realmente para uma aposentadoria ou para um objetivo de mais longo prazo os títulos atrelados à inflação principalmente os de médio e longo prazo continuam sendo adequados para você não precisa fazer essa mudança e como a Renata e a Camila já falaram aqui antes se você tiver uma carteira balanceada bem diversificada aí que você precisa preocupar menos ainda porque essas mudanças do ciclo econômico você já vai estar na conta sua carteira já está pronta aí para qualquer adversidade à frente perfeito e aí queria só pedir para a Camila para a gente fechar esse papo lembrando de um ponto que eu acho bem relevante a partir do que o Lucas estava falando aqui que é a importância da pessoa que vai fazer um rebalanceamento ou uma avaliação de carteira ela separar o que é investimento tático e investimento estrutural né Camila porque assim ela consegue aproveitar perfeitamente isso que o Lucas trouxe para a gente aqui tanto os ciclos da política monetária como mesmo nesse caso os pós-fixados e os títulos especificamente indexados à inflação né eu ia complementar o Lucas exatamente nisso acho que você estava lendo aqui os meus pensamentos eu acho que é muito importante o investidor ele ter o Lucas usou uma palavra que é muito boa que é pensar estruturalmente né então pensar a carteira como se fosse uma estrutura então eu coloquei agora num ativo pós-fixado qual foi o racional que me levou a colocar no pós-fixado fora isso a gente tem aqui a nossa carteira como eu já bem trouxe aqui para vocês né a carteira recomendada do próprio Itaú e é importante a gente entender o motivo de cada nível de alocação que nós estamos trabalhando o Lucas pode até me complementar aqui então o Lucas já trouxe aqui para a gente da visão de ativos atrelados da inflação aqui no Brasil quando a gente olha principalmente mais de curto prazo nós tivemos ali alguns pontos né que acabaram beneficiando bastante os ativos locais quando a gente olha não só para a renda fixa mas para a bolsa quando a gente olha para câmbio também é diante de reforma tributária também a aprovação do arcabouço fiscal então tem vários fatores aqui contribuindo bastante mas é importante a gente olhar estruturalmente a carteira porque não só em ativos arriscados esses fatores influenciam mas como na renda fixa também eles acabam impactando né ali na curva de juros então como o Lucas já bem trouxe falando de inflação e até respondendo um pouco a sua pergunta quando a gente olha para a pré a gente acaba sendo a gente acaba tendo um pouco mais de cautela aqui em pré né por conta ali do risco cenário ainda de incerteza aqui no Brasil porque ainda tem muita coisa para desenrolar aqui no Brasil e também um pouco de como a gente olha o externo o pós-fixado acaba ainda tendo né um bom benefício o Brasil está na frente dos demais países quando a gente olha para a taxa de juros então agora no início de corte de selic nós também estamos à frente né da maioria ali dos países então isso acaba beneficiando também aqui o mercado local então quando a gente olha para a carteira é bem importante que a gente olhar de uma forma estrutural mesmo o porquê de cada caixinha o porquê que você tem que colocar no pós-fixado o porquê que tem uma parte ali em inflação como o Lucas trouxe é toda a carteira do investidor em inflação não é um percentual da carteira né o porquê que tem ali um percentual da carteira do investidor que vai para a bolsa brasileira para ativos internacionais então a partir do momento que a gente olha de uma forma estrutural a carteira de acordo com o movimento de mercado ali aí a carteira ela vai ter o total equilíbrio como você já bem trouxe aqui também então eu acho que essas são as palavras que ficam aqui para hoje para a gente ter né um view ali da carteira mais estruturada e manter o equilíbrio a saúde da carteira para a gente também ficar mais tranquilo ali com a saúde dos nossos investimentos também perfeito Camila bom gente para a gente encaminhar o fim aqui desse papo rico demais né não só para ajudar os investidores a prosperarem mas também para trazer contexto de cenário econômico o que mais tem de importante na agenda Camila a gente falou de reuniões de política monetária de IPCA 15 você tem mais algum destaque ainda hoje nós teremos balanços ali de empresas grandes como 3M GM Alphabet que é controladora da Google Visa Microsoft e o fundo monetário internacional publica atualização do relatório de perspectivas da economia mundial então aqui muito importante também para a gente estar acompanhando na quarta-feira como nós já falamos o FED anuncia a decisão de política monetária em seguida nós teremos ali a coletiva de imprensa pelo presidente do FED Jeremy Powell mas são esperados ainda na quarta-feira os balanços da Meta da Boeing e do Santander na quinta-feira temos decisão sobre juros do Banco Central Europeu PIB dos Estados Unidos do segundo trimestre e os resultados da Shell Intel e Mastercard na sexta-feira o Banco Central do Japão anuncia sua decisão de política monetária que é esperada uma anutenção da postura ultra-acomodatista pelo Banco Central do Japão então sem muitas novidades por aqui mas ainda na sexta-feira sai o índice de preços de gastos com consumo o PCI que é a medida preferida de inflação pelo FED pelo Banco Central americano mas ainda na sexta-feira na Alemanha sai aqui a divulgação do CPI de julho e entre os balanços da sexta-feira destaque aqui para ExxonMobil e para Chevron mas aqui na agenda local a agenda está um pouquinho mais tranquila do que lá fora porque lá fora a agenda está bem recheada aqui no Brasil como nós já falamos teremos ainda hoje a divulgação do ITCA de julho será divulgado daqui a pouquinho e é o indicador doméstico mais esperado da semana aqui no mercado local além disso o boletim Fox vai ser divulgado excepcionalmente hoje também normalmente é segunda-feira mas por conta do jogo do Brasil na Copa Feminina de Futebol então foi será divulgado ainda hoje nessa terça-feira mas teremos ainda hoje o balanço do Carrefour Brasil aqui na quarta-feira serão divulgados ainda o balanço do Santander Brasil do GPA a sair mais a nota do setor externo de junho na quinta-feira são esperados a nota de crédito do Banco Central de junho e os balanços da Vale da Gol e Multiplan e para a gente encerrar aqui a agenda dessa sexta-feira traz o IGPM de julho PNAD contínua de junho setor público consolidado também do mês de junho e o balanço da Uzi Minas então a gente pode observar que a agenda começa a ficar um pouco mais extensa agora com essa temporada de balanços mas essa semana tanto aqui quanto lá fora grandes empresas aqui divulgando seus balanços e a gente deve ficar ligadinho aqui monitorando esses resultados muito bom Camila muito obrigada obrigada pela sua companhia nesse episódio obrigada quero agradecer aqui a participação de hoje agradecer também ao nosso parceiro aqui da nossa o Lucas trabalha aqui na corretora do Itaú mas é nosso parceiro aqui da nossa squad então quero agradecer aqui a ele também por duplar hoje aqui comigo foi um prazer estar aqui com vocês prazer é todo meu Lucas brigadão pela sua participação aqui foi super importante pra gente trazer essa contextualização de cenário e essas dicas super valiosas volte sempre fico à disposição agradeço o convite e já aceito o próximo combinado e obrigado a todo mundo que acompanhou esse episódio quinta-feira a gente estará de volta aqui pra falar de planejamento financeiro e espero vocês a sua audiência até lá tchau tchau tchau